Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Colóquio Internacional Piotr Kropotkin. Uma semana inteira, 18 mesas, mais o evento de abertura e as duas peças de teatro. Quase 100 participantes de 20 até 25 países diferentes. De repente apareceu um sentinela. Meu senhor, aqui não é permitido cantar. E o Pedro olhou bem para ele e disse. Quero cantar e cantarei. Caro irmão Kropotkin, amigo recente e admirável. Quarta passada sonhei com um pássaro preto. Sei que você se lembrou aí, agora mesmo, lendo minhas palavras, daquele que nos chamou a atenção e interrompeu nossa conversa cantando alto em São Villiers. 19th century anarchists, like Kropotkin, did not seek to oppose global visions of liberal internationalism, empire and marxist-universalism by retreating to the isolation of small spaces and small scales, but instead offered their own vision of the global. Sophie's was the work of aid that was not said to be mutual, not to have a gotcha moment with a beloved figure, but to explore more deeply the way that Peter was enabled and troubled by a similar set of questions, which frameworks in his thought could not account for. So they completely skew the anarchist problem by thinking in terms of revolution and they sideline everything that anarchists say about education. So in a sense, what they do is that they get fixated on the notion of propaganda by the deed, look at a subset of historical anarchist actions and miss the main point, which is about propaganda, which for anarchists meant education. So he argued that the same attack to the Bastille was not something made instinctively challenging some historiography, only seeing spontaneity and irrationality in the people, but according to precise geostrategic ideas of the strategic importance. When the people are appropriated, the things work. The biggest proof is that independent of the state exist and the capital exist, the things are going on. People are organizing with others to try to mitigate this problem of the pandemic. A gente percebeu que a ajuda mútua, ela estava tanto na própria organização da rádio, porque a gente funcionava em forma de cooperativa, não tinha hierarquia, a gente estava se reunindo continuamente, nunca tinha uma decisão que a gente tomava sozinha e tal, quanto no próprio conteúdo que nós trouxemos ao longo desse um ano de rádio. Para mostrar que essas formas de cooperação e de ajuda mútua foram, de fato, utilizadas em grandes circunstâncias históricas, e está a questão de ver como que hoje podemos repensar isso a partir das experiências de economia solidária, e ver as possibilidades, e também detectar as falhas, as distorções, ou desvios que podem existir nisso. Krobotin e Le Guin agree on the need to rewrite history under a new perspective, and under the career-backed perspective. They both wish to propose a new history, new stories, life stories, and to do this, we need to be extremely attentive to the ordinary habit of mutual aid and fight against the organized oblivion of existences. I'd like to give you some tentative thoughts in relation to Osugi's characterization of anarchist ideals. According to him, it's not enough to find them in books. You have to find them in your own life and make them yours. And this process of self-discovery or self-creation is fundamental. Krobotin, when he would come to a village and people knew him, they would say, oh, here comes the curious one, because he had questions about everything. That's really the one key to Krobotin's whole life was that he was an extremely curious person. These ideological links that were there between Bakunin's collectivist anarchism and anarchist communism, I think are important to explore in order to see how the theory of anarchism itself evolved through the course of the international working class movement that was at that point of time being conducted through the First International and after the split through the Anti-Authoritarian and the Jura Federation. This I really want to focus on anarchy not as free will, but as a debt and a dependence. When we properly understand our own bodily and our own existence in time, we'll see that we're birthed from other bodies. The material of our own lives is already indebted to the material of other lives before we're even born. But it says a lot that even at the very peak of the war, at the moment of sharp polemics between anarchists in their relationship to this conflict, Kropotkin hoped to return to the question of the reorganization of the international working movement. What would it actually be if we were to think about about analysis of capitalist world economy from a space of contradictions that shows that capitalism with its endless accumulative drive is never really able to completely imprison life? And in the case of Chile, what we have in the beginning is, yes, at the beginning of the 20th century, a anarchism anarchy, but where there will be a transition from the groups marxist and autonomous to libertarian positions once they are captured by the state and placed in prison. I managed to identify three main representations of the two main elements that are these three are, Kropotkin, visto as a conspirator subversive, anarchist, anarchist, which is a bomb. The second one, Kropotkin, the sábio, utópico, the one who thinks on the good of the human being, the scientist. And the third, Kropotkin, the intellectual critic. And then, the end of the political as a alegre to Olga, the last paragraph of the romance that's quite beautiful, Olga, that everything changes in society, and that, therefore, there's a possibility de mudança e afirma também o posicionamento das mulheres como sujeitos ativos na construção desse ideal. Nesta capa que vocês veem, que é de um jornal comercial da Costa Rica, o Kropotkin foi citado para falar precisamente sobre a sua posição sobre a Primeira Guerra Mundial. O teatro é um jogo sem competição ou no qual, quando há competição, o jogo em si é prejudicado. Avelino Foscolo escreveu num jornal da época que o trabalho do artista é a grande obra de revolucionar construindo. Então, cada grupo podia ter a sua própria independência para produzir seus materiais cinematográficos. De todas essas produções, os teóricos da área de cinema vão falar que a contribuição mais relevante do período vai ser a da Confederação Nacional do Trabalho. Nesse contexto de polarização do sindicalismo revolucionário com a socialdemocracia, o Kropotkin assume o primeiro em detrimento da segunda. Ele defende uma posição que tem referência na Internacional, que é materialista, que é organizacionista, que defende as lutas de massa e classista. A liberdade para anarquistas, então, é a propriedade quantitativa das relações, mas é uma propriedade que não é passiva. Ela deve ser continuamente construída por meio de ações que evitem que desigualdades acidentais, que são coisas que existem próprias da diversidade das coisas, se transformem em desigualdades constitutivas. A história vista dos debaixo tanto para Rocker quanto para Kropotkin é uma concepção que é aplicada tanto no estudo da cultura e da nação nesse longo prazo, nessa obra do Rocker, quanto na perspectiva da Revolução Francesa. Tanto Rocker quanto Kropotkin criticam a história vista de cima, seja a cultura no caso do Rocker quanto a política no caso de Kropotkin. Diversidade e estabilidade em ecosistemas é realmente aumentada quando nós tomamos essas relações mutuas em conta. Quando os ameibos são集ados que têm estratégias para detectar cheatas. Então, os ameibos têm reputações. Ameibos que já se conhecem e já foram cheatas lembram isso e podem expel alguns dos ameibos dos ameibos cooperativas dos ameibos dos ameibos para que os ameibos e, com isso, nos esquilman e nos deixam mais pobres de misterio e de sorpresa. Queremos compreender o darwinismo, entre comillas, de Kropotkin. É importante que abandonemos uma perspectiva idocêntrica. As múltiplas leituras do apoio mutuo tiveram lugar em muitos rincones do mundo e também foram moldeadas por agendas locais. Segundo este paradigma, desde a antiguidade, a história da humanidade está repleta de exemplos em que se denunciam e se evidenciam os males generados por o fato de que uns, sejam quais forem, poseem a autoridade sobre outros. Neste sentido, entende que existem numerosas experiências no mundo prehistórico, na antiguidade, na que tribus e clanes se auto-organizam. Quando o anarquista toma a decisão de lutar por uma revolução libertária, tem como princípio a igualdade. Este é consciente de que todas as acções são um desbordamento de força vital e essa força vital é, sem dúvida, o misterio de Kropotkin. Aqui o que nos interessa é pensar a proposta zapatista como uma proposta activa. Transformações e aprendizagens reiterados. Não há fórmulas, já o havíamos dito. Junto com a rebeldia, é uma das armas da luta. Tem que transformar e aprender constantemente. Diálogo e a escucha. Não há possibilidade do apoio mutuo sem o espaço de diálogo e a escucha, porque não é um assunto, insisto, de projeto nem de jerarquías. O abandono do objetivo de a tomada do poder político do Estado é a construção de um sistema confederalista de comunas organizadas principalmente por assembleias populares nas cidades e vilas. Porque hoje os anarquistas estariam lutando com os republicanos contra a monarquia, mas amanhã eles estariam lutando contra os republicanos, contra a anarquia. Mesmo que a república seja uma vez saída do método libertário mais progressivo que é a monarquia, isso não quer dizer que ela é uma etapa indispensável à anarquia. E esse caldo de pensamento grego, da filosofia, da ciência, nessa cultura grega, seria algo que garantiria justamente um grande avanço contra a centralização política, contra a religião, e que seria muito importante para o anarquismo se inspirar e até beber dessa fonte. No início de março de 1905, numa carta para o chefe de redação do jornal Frey Albert Stim, Genovsky, ele exprimia esperança que a revolução na Rússia vai dar início a uma nova era, tanto economicamente quanto politicamente, vai libertar o povo. Você pode perfeitamente desenvolver, propor um saber socialmente crítico, um saber ancorado em uma praxis emancipatória, transformatória, sem que para isso seja necessário que se abandone o conhecimento dos processos geobiofísicos. Os movimentos anarquistas nunca desapareceram estes autores como centrales e clássicos da literatura anarquista, mas, estranhamente, digamos, ou não tanto, em universidades, em geografia, desapareceram bastante ou, pelo menos, eram muito pouco trabalhados. Para a gente, o significado que tem essa ecologia política em seu pensamento é exatamente o comunismo libertário, que se daria através dessa expropriação e o estabelecimento dessas relações sociais, baseadas numa ajuda mútua, com uma produção que atendesse às necessidades, primeiro, visando o bem-estar de todos. A gente conclui que a permacultura é, hoje, uma das formas mais complexas e sistematizadas de aplicação dos princípios propostos pelo Kropotkin, através do planejamento de um espaço humano, seja numa casa, numa comunidade ou em espaços maiores. Porque a pessoa não quer perder terra e ela não quer ceder um pedaço para a outra passar, e isso gera um conflito enorme dentro da comunidade. E, assim, ao meu ver, acaba que se a gente nem tendo como entender como uma comunidade, que acaba que um tendo tanto conflito com o outro que nem se vêem como iguais. Ele não quer apenas descrever as origens da ética, mas para imparar por que elas são tão importantes, e para você sentir essa questão de obrigação ética. Não simplesmente descrever, mas para realmente viver, para realmente sentir o que é que é que a gente faz as pessoas se sentir, idealmente. Kropotkin was speaking to those tender of heart, e dizendo a todos dos tender of heart, que são consideradas com a importância com a world como é, o que inventos são eles? São eles making um invento só para fazer dinheiro, só para aumentar o dinheiro, só para aumentar o dinheiro, ou são esses inventos, para o melhoramento de todos. Kropotkin's mutilidade, therefore, oferece um escape do pessimismo, um answer para os problemas que ele provou. E, assim como vimos o poder crescer, nós, de novo, precisamos mutilar de novo. Eu vou citar Kropotkin, onde ele diz, como superação do Darwinismo, esse Darwinismo, não o Darwin, mas do Darwinismo, a obra de Kropotkin foi muito importante, porque ela se colocou nessa posição de é possível uma outra mentalidade para ler os mesmos fenômenos, e sem naturalizar as relações sociais, e justificar e legitimar a exploração e a dominação. Kropotkin se apropria das contribuições de Darwin, critica autores que ele denomina darwinistas, e propõe um darwinismo amplo, nas palavras dele, e, além disso, ele também se apropria das ideias de evolução progressiva e das contribuições de Kessler e Brehme. O Kropotkin tem razão em dizer que é mais fácil encontrar o apoio mútuo entre iguais. Se a gente pensar no anarquismo, como a gente pode romper com essa limitação, vale a gente entender como o confronto, o conflito, podem fazer parte do apoio mútuo, de forma que a gente lidar com algumas questões difíceis, algumas questões que envolvem conflito. A ideia do apoio mútuo pode ser aplicada dessa forma e tentar buscar espaço dentro da biologia evolutiva contemporânea, mas, de fato, existe um trabalho a ser feito aí, o pessoal da biologia, o pessoal de outras áreas, mas que está querendo operacionar essas ideias no modelo que hoje está a biologia evolutiva. Camarada venezuelano, Nelson Mendes, que faleceu recentemente, infelizmente, a gente perde mais um dos nossos, dos bons, dos camaradas, faleceu dia 5 de maio agora de 2021, justamente vitimado pela Covid-19. Os squads e o cupos, protagonizados por anarcopunks, a partir da análise bibliográfica e das três experiências que temos como base, são espaços de vivência e prática da crítica da produção do espaço heterônimo e também pontos de uma rede construída já há alguns anos de apoio mútuo e solidariedade entre os diversos espaços anarquistas no Brasil. Então, é completamente atual, amargamente atual, a falta de futuro que é anunciada nas letras, continua com data válida, toda a denúncia contra a fome, matando nas tarjetas, contra o sistema carcerário, a justiça que está sempre entre aspas, nas guerras, os seus mortos em vão, as razões capitalistas, uma apatia sistematizada, propôs que implante a sua ideia desde a potência, é a dizer, desde um dever ser e um dever a ser. Isto concorda com os princípios libertários, em que se trata de uma expansão da liberdade. Porém, a máxima cristiana, o de não fazemos a os outros, se presenta como impotência, como mutilação, como limitação, por isso o terror dos infiernos e os castigos eternos. Aunque não hierarquizemos, porque não há uma posição fundamental ou primordial, mas que as três devem integrar-se. Sim, se pode colocar ênfase nos seres e elementos que sustentam a vida, a rede da vida, que são as mulheres, as pessoas que trabalham na terra, as trabalhadoras e trabalhadoras em geral, os bosques, as espécies de animais, e em geral, todos os ecossistemas. Para Kropotkin, a sociedade é muito anterior ao Estado, como a diversos anarquistas. E essa vai ser uma crítica central. Kropotkin vai apresentar que os alemães vão fazer a confusão, sobretudo Hegel, entre Estado e sociedade. Também vai ter a crítica à escola francesa, sobretudo aos pensadores iluministas, que vão pensar o Estado a partir da sua lógica da centralização. O Ferrer pede, comenta a leitura de textos do Kropotkin, como esse, por exemplo, Kropotkin falando sobre o Spencer na revista Le Tape Nouveau, e ele pede, que seria muito desejável, que o Kropotkin escrevesse um livro para a escola moderna sobre transformismo das coisas. Para evidenciar como essa circulação, como a circulação de militantes dá conta desse caráter transnacional do movimento operário e do anarquismo nesse período, como havia uma multiplicidade de ideias, de concepções e de práticas que estavam em pauta nesse período, o que, em grande medida, nos estimula a repensar parte de uma historiografia consagrada que tem sobre o tema, que muitas vezes acaba reduzindo esse período ao termo anarco-sindicalismo. É uma cidade que fica no Pará, quatro bocas, onde existem escolas com o nome Fábio Luz. Nós vemos que era por conta da obra do Fábio Luz Filho sobre cooperativas escolares, sobre cooperativas, essa comunidade de quatro bocas, lá no Pará, ela tem a sua história, a sua formação, a partir da organização dos trabalhadores e cooperativas. A geografia permite uma compreensão crítica do mundo e vai permitir que o educando tenha acesso a uma apreensão da realidade através dos processos de formação socio-histórica. Entender de onde surgem os problemas de hoje em dia. Essa formação socio-histórica desde o nosso passado, mas também compreendendo a maneira como a gente se relaciona com o meio ambiente. As fontes, elas apontam, dão essa potencialidade de trabalhar com a categoria de cultura escolar, conjecturar essa cultura escolar libertária no interior dessa cultura operária, não dissociada, onde as suas redes de sociabilidade, e, sobretudo, situá-la também nesse espaço pelas disputas e pelos conflitos. O que é isso? O que é a história de aifa? A constantly-held de que o Jesús professores são implementados no debate deury, e como disseram Their political philosophy challenged the status quo and ran counter to the political mainstream. They were active in the rational and informed public debate about geography education and were outsiders speaking from the centre. He wants to legitimize three key ideas. That a permanent popular insurrection is necessary. Second, they do not trust liberal or left-leaning parliamentarians. They fear the people. Lastly, he reinstores this hope that actually if you just allow popular initiative, there will be new forms of communism with a creativity that will create new forms of society. He analyzes the end of this museum at the end of the 1930s. Basically, the Soviet regime, at a certain moment, decide to dismember the materials of this museum. And obviously, not everything could be rescued. Right after the declaration of war of 1914, it called on Muslim soldiers to desert, explaining that the Russians, non-content with having enslaved the Tatar, Bashkirs, Turkestani, and Caucasians, were now seeking to conquer the Turks and Persians. The speech was both anti-colonial and anti-militarist. The sociology of the state has a long and very respectable history. But what I want to do is to show that Kropotkin's contributions of the time were critical. But most certainly, I think it is well overdue that he gets a recognition in terms of his insights in the light of recent development and recently in the last four decades. Si bien un autor van Dijk, altamente citado dentro de los estudios críticos del discurso, lo menciona en un inicio, se ha tratado poco sobre como, desde la lingüística, podemos ver las ideologías que defienden distintos proyectos éticos e distintos proyectos morales. Não só a filosofia das matrizes de religiões afro-brasileiras, mas também o pensamento indígena. Traz essas outras possibilidades. E também consegue fazer uma ligação muito grande entre o indivíduo e o coletivo. Então, fica uma coisa além do material, além da estrutura, já alcança o subjetivo. E unir diversas percepções do fazer e do pensar também. O estudante não morre necessita um modelo de participação mais orgânico. De lo contrario, o informe oral pode ser uma triste forma de consolação. Hendo negado ao estudante seu diálogo, devolve seu poder mutilado como requisito para uma calificação. Os resultados encerram tanto a instrutores como estudantes em uma dinâmica em que ambas partes sientem que a outra está negando algo. Lembrar de Ferrer ano a ano era uma maneira de tornar viva aquela obra. A gente tem aqui a greve de 17, outras questões. Um tema muito mais forte do que a própria memória de um educador. Mas, ao mesmo tempo, você vê que, de alguma forma, tenta manter um pouco essa memória viva, sempre falando alguma coisa dele nas edições que saíam próximas à data de sua morte. E a gente vê que, então, existe, na aplicação do planejamento estatal, uma espécie de dissociação entre espaço e sociedade. Os teóricos ou os planos estatais pensam o espaço muito do ponto de vista da infraestrutura, da organização espacial e pouco de uma transformação social, de fato. Nessa situação se revelou que ocorre uma dominação no espaço urbano, que ela é imposta pelo capital e pelo Estado, porque o Estado interfere na forma de garantir a propriedade e somente para controle social também, no caso, geralmente pela via da violência. Pensar essa radicalidade teórica e prática dos comuns, que muitas vezes não há que haja uma ausência, mas não há necessariamente um apontamento para práticas libertárias, anarquistas. Em este mapa, que é o famoso mapa dos confins do Brasil, com as tierras da Corona de Espanha e América Meridional, se pode ver que, justamente, o Estado surge da noção da imagem cartográfica, que é uma redução também do espaço à imagem, e que levou também a distorção espacial, em busca de, além disso, conquistar o interior do continente americano. E a gente pode também pensar essa autonomia como autonomias, no plural. São níveis distintos de autonomia que cada comunidade tem apresentado ao longo dos últimos anos. Quanto mais distante das esferas do Estado, mais autônomas são as comunidades, todas as relações econômicas e simbólicas se materializam no local, no território. Filósofas da ciência feministas, elas sugerem para a gente justamente isso. Toda epistemologia, no final das contas, toda forma de conhecer o mundo, no final das contas, é valorada. Fazer ciência e tentar encontrar fatos científicos também envolve um conhecimento valorado. Isso não faz com que ele seja mais subjetivo, muito pelo contrário. Deixa a terra em paz Deixa a terra em paz Para que ele seja mais subjetivo,知á-se, para que ele seja fut reducespotos e que ele seja mais subjetivo, Para que ele seja mais subjetivo,